Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Edmo Atik Gabriel e vim aqui falar com vocês hoje sobre um tema muito comum e muito importante, prolapso de valva mitral. Prolapso de valva mitral é uma característica benigna, em primeiro lugar, porque eu sei que muitos de vocês têm esse problema ou têm essa característica e gera uma certa preocupação, logicamente. Então, em primeiro lugar, trata-se de um problema considerado benigno, hereditário, se você tem, os seus pais ou avós tiveram e nem sabiam que tinham porque não fizeram o diagnóstico corretamente, mas como nós estamos numa fase de grande repercussão tecnológica, é possível diagnosticar através de um ecocardiograma transtorássico essa situação ou esse problema considerado benigno, chamado prolapso da valva mitral. Tecnicamente falando, a válvula mitral, ela desempenha uma função de controle do fluxo sanguíneo do lado esquerdo do nosso coração. Prolapso, por sua vez, seria uma variação da anatomia dessa válvula. Ela nasce um pouco diferente, com um formato mais arredondado, mais arqueado e muitas vezes, em função desse formato diferente, ocorre um pequeno vazamento dentro do coração, um pequeno refluxo. O que isso pode ocasionar, afinal? As pessoas podem sentir um pouco mais de palpitação no dia a dia, mesmo ao repouso, sem fazer tanto esforço. E aí o cardiologista basta utilizar uma medicação muito simples para tentar coibir essa ocorrência de alguns batimentos que acabam incomodando. De uma forma geral, o prolapso da válvula mitral não precisa de cirurgia, não precisa de tratamento invasivo, basta controlar a frequência cardíaca para evitar essas palpitações. No entanto, eu gostaria de pontuar para vocês que existe uma situação extremamente comum também, extremamente simples, que se somada a um prolapso, pode ocasionar algo muito grave no nosso coração. Chama-se saúde dos dentes, saúde bucal. Nem todo mundo se preocupa com essa questão dos dentes. Vai constantemente ao dentista, faz canal, obturação, trata a cárie, mas se esquece de um detalhe. Uma vez tendo o prolapso da válvula mitral e precisando ir ao dentista com frequência, vocês precisam fazer um tratamento profilático com antibiótico a cada manipulação dentária. Por quê? Porque as mesmas bactérias que estão na boca e que quando estimuladas por um procedimento dentário entram na nossa circulação, essas mesmas bactérias gostam ou têm preferência pelo tecido de uma válvula com prolapso. E se a gente somar as duas coisas, infecção bacteriana de origem bucal numa válvula com prolapso, pessoal, pode acontecer algo muito sério chamado endocardite bacteriana. Essas bactérias podem corroer o tecido da válvula com prolapso, criando pequenos orifícios e gerando um refluxo na válvula mitral muito severo. Isso se torna uma urgência da cirurgia cardíaca e coloca você em risco de vida ou de morte. Muito cuidado com prolapso quando associado com infecção bucal.